Música Os ministros da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiram que os créditos vinculados ao FIES são empenhoráveis. O Fundo de Financiamento Estudantil do Ensino Superior, FIES, é um programa do Ministério da Educação que financia cursos de graduação para estudantes. A proposta do governo é beneficiar prioritariamente alunos de baixa renda. Os recursos utilizados no FIES e repassados para instituições privadas são públicos e por isso não podem ser penhorados. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros do STJ tomaram essa decisão depois que uma faculdade particular foi executada por outra empresa que pediu judicialmente a penhora dos créditos do programa. Em primeira instância, o valor havia sido bloqueado. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal confirmou a sentença. Para o tribunal, como os créditos podem ser negociados por meio de recompra, por se tratar de títulos da dívida pública, eles também poderiam ser penhorados. A instituição de ensino superior recorreu ao STJ. A relatora-ministra Nancy Andrigue mudou a decisão. Ela ressaltou que o Código de Processo Civil prevê que os recursos públicos recebidos por instituições privadas para educação, saúde ou assistência social são empenhoráveis. Essa restrição à penhora, segundo a ministra, justifica-se para prevalecer o interesse coletivo sobre o particular. Ainda de acordo com a ministra, além dos créditos do FIES estarem vinculados a um fim social, a possibilidade de penhora poderia frustrar a adesão das empresas ao programa de financiamento estudantil e comprometer o objetivo proposto.